Bom pessoal, bem vindos a um vídeo review no canal do Dandan, eu sou o Dandan, eu tomei o Roku, desculpem E eu trago hoje uma figura muito legal, muito simples, mas muito bem feita, original da Mattel, o Batman de armadura A armadura com a qual ele enfrenta o super-homem no filme Batman V Superman E eu vou fazer o review dele aqui, a história todo mundo já sabe, é uma armadura para enfrentar o super-homem É uma armadura bem legal, uma armadura parruda, tá aqui dando para ver para vocês os detalhes Ele tem detalhe na sola, esses cravos, eu achei muito legal isso O plástico é um plástico bom, até a capa é de plástico, tá? Não sei se está dando para ouvir, acredito que sim É um plástico duro, não chega a ser 100% duro, é maleável um pouco, isso é bem legal Os detalhes das costas, totalmente esculpida, até pintado o cinto Eu achei isso muito positivo, não esperava isso da Mattel Agora, quanto a articulações Ele gira Opa, a cabeça Opa, a câmera está quase caindo Paciência, gente Isso aqui é tudo no improviso Ele mexe um pouco para cima Não sei se está pegando direito Mas é bem pouco E para baixo É mais para baixo Ele gira Gira o total Bem esculpido e bem pintado Braços Cotovelo, claro, ele dobra Os dois Não dobra muito Porque a manopla é grande Mas dobra Ele para cima e para baixo Movimento clássico, né Tipo, o que é Action figure, boneco, hominho O que vocês quiserem chamar Ele não tem articulação na cintura Uma pena, uma pena mesmo Mas ele tem articulação nas mãos Ele gira as mãos Tá, as duas Uma, um diferencial desse boneco É que uma mão Vem com um punho fechado A outra mão Vem com um punho Aberto Não, né Vem com um punho Que ele teoricamente Tinha que vir segurando Uma arma Eu comprei ele Luz mesmo Porque a arma Pouco importa Ele Ele articula As virilhas Tá Não articula muito para trás Não, tá Nem para frente Também É um boneco bem simples É um molde único Ele dobra o joelho Tá Também não é Não é Não é double joint É uma Articulação só Uma pena E ele Não mexe os calcanhares Tá É fixo É uma pena Mas também Ele não usa muito Calcanhar Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse pequeno Video review Do Batman Ah sim A figura é compatível Com Os outros personagens Da DC Universe Tá Aqui um super homem Só pra Mostrar a escala deles Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desculpa gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo review E Se inscrevam no canal Apoiem aí E muito em breve Outros vídeos Pra vocês De bonequinhos Action figures Colecionáveis Articulados É Sei lá O que vocês quiserem chamar Um abração Do Dan Dan E muito obrigado pela audiência Tchau Tchau Tchau